Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 1º de abril, não é dia da mentira, porque o bom cristão não conta mentira e nem precisa, nesse dia, fazer aqueles pegas que muita gente acaba fazendo, né? Então, é pecado. Hoje é sábado, que bom podermos iniciar novamente um mês e isso vem aí nos mostrar este tempo que está passando. Eu acho muito importante a gente poder parar e olhar o tempo. Tem pessoas que não vê o tempo passar porque não para e olha o tempo. Então, 1º de abril, 3 meses já se foram. E aí eu tenho que me perguntar, como foram esses 3 meses? O que eu vivi nesses 3 meses? Diante daquilo que eu me propus lá no início do ano de 2023. É importante isso, porque aí se encontra a nossa organização também. Se encontra aí o modo como a gente está atento ao tempo que passa e ao melhor aproveitamento dele. Entendendo que o melhor aproveitamento dele não é trabalhar o tempo todo, também não é se divertir o tempo todo, não é rezar o tempo todo, mas é poder ter um equilíbrio. É esse equilíbrio que nós precisamos buscar. Hoje eu estou com mais duas imagens novas, depois que eu assumi o vicariato do Sagrado Coração de Jesus. Então eu ganhei aqui a imagem do Sagrado Coração de Jesus e juntamente o Imaculado Coração de Maria. Ganhei da Jane, então minha gratidão à Jane. E eu falei, ó, o primeiro lugar que ele vai ser colocado vai ser no programa. Então aqui vai nos acompanhar alguns dias no nosso programa Cuidados para Acalmar a Alma. Então vamos lá, vamos ver o que nós temos para o dia de hoje. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 11, versículos de 45 a 56. Naquele tempo muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram, o que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote, em função daquele ano, disse, Caifás, não falou isso por si mesmo, sendo sumo sacerdote e em função naquele ano, profetizou que Jesus ia morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si, O que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, nós estamos às portas da Semana Santa. Amanhã nós já teremos o Domingo de Ramos. E vamos nos preparar para a semana mais importante para os cristãos. A Semana Santa é a semana de suma importância. É a semana onde nós vivenciamos paixão, morte e ressurreição de Jesus. E vivenciar paixão, morte e ressurreição é poder vivenciar um sofrimento que cura, um sofrimento que liberta, um sofrimento que salva. Viver paixão, morte e ressurreição é viver uma luta do bem contra o mal, onde o bem vence. Eu estou com a garganta raspando, desculpa, mas... Onde o bem vence. E ao mesmo tempo, viver essa Semana Santa é viver o amor. É viver um Deus que por amar tanto a humanidade, Ele organizou um plano de salvação. Ele envia seu único filho e sacrifica seu único filho por cada um de nós. Então, é de suma importância a nossa participação. Nós temos o Domingo de Ramos, que vai ser amanhã, vai ser uma celebração belíssima. E é podermos louvar, glorificar esse Jesus que vem. Osana ao filho de Davi, nós vamos ali. E é tão interessante porque, mesmo no Domingo de Ramos, a gente vivencia a oposição, o povo que gritava Osana, depois grita Crucificam. Nós vamos ter a Missa dos Santos Olhos, os olhos que são abençoados, e o óleo que é consagrado, que é usado como sacramento na nossa Igreja. O sacramento dos catecúmenos, dos... Como fala? O óleo do crisma, o óleo dos enfermos. Nós vamos ter ali Lava Pés, instituição da Eucaristia na quinta-feira santa. Na sexta-feira santa, o momento onde Jesus morre na cruz. Adoração a Santa Cruz, um sábado, aleluia. A ressurreição, e o domingo de Páscoa. Então, por que que nós estamos... Por que que essa palavra de hoje está tentando nos mostrar? O que fez a motivação verdadeira que fez com que essas pessoas se organizassem para matar Jesus? O bem incomoda. O bem incomoda. Então, se você vê ali alguém sendo muito criticado, Você vai precisar entender isso. O bem que é feito incomoda. Então, a pessoa... Existem muitas pessoas que não fazem nada, Mas vai se colocar ali em crítica ao bem. Aquele que faz o bem. Então, Jesus, ele como que desestabiliza Essa turma de fariseus. Porque eles já tinham tudo organizadinho. Todos ouviam... Estavam atentos ao que eles falavam. De repente, chega algum que faz milagre, Que, né? Ressuscita ali Lázaro. Que faz cego enxergar, faz coxo andar. Peraí. Quem que esse homem está pensando que ele é esse? Ele vem desestabilizar tudo. O que que nós vamos fazer? Preste bem atenção que a preocupação não é com o povo. Com o povo que está sendo beneficiado com aquele bem. Mas a preocupação é com o poder que eles têm. A preocupação com o poder que eles... A manutenção do poder. Mesmo sabendo que eles não estavam fazendo nada pelo povo. Então, é melhor que um só morra por todos. E ali, então, eles se organizaram para matar Jesus. Jesus já ficava um pouquinho escondido. E aí, todos subiram para Jerusalém. E ali, eles ficavam pensando para se purificar antes da Páscoa. E eles ficaram se perguntando. Será que ele vem? Para a festa? Será que ele vai ter coragem de vir aqui? E a gente sabe o desfecho. E eu convido você para que você possa vivenciar essa Semana Santa. Vivenciar. E vivenciar na pele. Quando a gente celebra a Semana Santa, é chamado um memorial. Não uma memória. Não é uma lembrança. Mas o memorial é uma atualização. É eu atualizar aquele momento. É eu viver aquele momento no hoje. Entendendo que, na verdade, existe essa atualização da palavra na nossa vida. Existem pessoas que até hoje crucificam Jesus. Então, é por isso que eu preciso viver. E tem pessoas que conseguem, com uma tranquilidade, viver de tal profundidade. Que se emocionam. Que o dia, vamos pensar, a Sexta-feira Santa. É uma Sexta-feira Santa triste. Porque ela está vivendo aquilo. Então, que você possa se organizar para viver essa Semana Santa. Eu sei que a vida não para. São muitos afazeres e tudo mais. Tem pessoas que estão ali se organizando. Pensando, nossa, eu vou aproveitar para organizar a minha vida. Não, não, não. Não tire o tempo que é para Deus. Não tire o tempo que é para Deus. Vá na Quinta-feira Santa. Vá na Sexta-feira Santa. Vá no Sábado Santo. É uma celebração só. Eu preciso ir nas três. Vivenciar esses três momentos. Então, se organiza. É um sacrifício que vale a pena. Diante desse sacrifício maior que Deus fez por cada um de nós. Então, vamos fazer este momento de oração, de louvor. E eu quero rezar neste dia, por esta Semana Santa que se inicia amanhã. Para que você possa beber dessa fonte, viver essa semana e ser santificado por cada dia, por cada momento de oração que você for fazer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.